Nos anos 70, comprar um carro importado era bem difícil. Quem queria um modelo diferente tinha que apelar para os fora de série nacionais. Um desses tinha nome de santa, mas não era nada comportado. Um carro de fibra. Motor potente. Admiradores fiéis. A maioria não quer se desfazer, não se desfaz. E famosos. Tive vários, vários Santa Matilde. Hoje, os fãs do Santa Matilde se reúnem em clubes que preservam alguns dos mil carros fabricados nas décadas de 70 e 80. É muito legal porque as pessoas olham, veem, não conhecem. E hoje em dia, você para num shopping, num estacionamento, o pessoal bota importados. Ninguém conhece carro. A primeira aparição do SM 4.1 foi no Salão do Automóvel de 1976. Era feito de fibra de vidro e vinha com motor de seis cilindros do Opala. É um carro muito bom, é um carro seguro, tem estabilidade e tem potência. O modelo surgiu para atender quem buscava luxo e esportividade. Na época, os impostos tornavam quase impossível a importação de carros. Era o carro mais caro. Ele era mais caro que qualquer carro de produção em série ou qualquer carro fora de série que incluía o Puma GTB, que era o segundo mais caro. Ele custava 30% a mais do que um landau completo. O alto preço garantia acessórios raros nos automóveis então fabricados no país. Toca-fitas, vidros elétricos, ar-condicionado. Um detalhe até hoje pouco comum. O Santa Matilde vinha com freios a disco nas quatro rodas. Um carro seguro, sempre na mão e um carro super confiável. Um carro com qualidade, segurança e potência, resultado. Um carro esportivo seguro. O nome veio da companhia industrial Santa Matilde. Uma fábrica de vagões de trem em três rios no interior do Rio de Janeiro. O carro herdou algumas características ferroviárias, como o tratamento antiferrugem. Esse carro é uma carcaça de fibra de vidro, só que o chassi dele, o fundo dele, a parede de fogo do motor, o fundo da mala, as caixas de roda, tudo de chapa de aço galvanizado. Em versões hatchback, cupê e conversível, o carro foi produzido regularmente entre 78 e 86. Com a volta dos importados, na década de 90, acabou o espaço para os fora de série nacionais. Mas o Santa Matilde garantiu seu lugar na seleção de muitos brasileiros. Eu vi ele sendo feito, eu ia até três rios. Então eu tive Santa Matilde Bersa, Santa Matilde Pérola. Um carro que tinha velocidade, tinha um bom equilíbrio. Como um carro esportivo, para mim foi um excelente carro que eu tive, um carro nacional. Isso é que é importante dizer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL